Então, vamos sentar de uma forma minimamente confortável, isso daqui pra mim é confortável, isso pra vocês como for, ok? E durante a meditação, se for o caso de você se coçar e você se mudar de postura, isso também vai fazer parte da minha meditação, mas com alto grau de consciência. Então quando vocês forem se coçar, se vocês se coçarem, eu peço a vocês de se coçar como se você estivesse coçando a coisa mais preciosa da face da Terra, você, no sentido de que a sua pele, ela é muito rica em consciência, ok? A pele é um dos fenômenos biológicos mais interessantes que a gente pode estudar no corpo humano, de tão rica e de tão avançada que ela é. E o nosso agente principal da meditação, vão ter vários convidados, eu sei, que são os mosquitos, ok? Então eu peço a vocês que fechem os olhos e lembrem-se do sangue circulando nas suas veias, do seu coração bombeando o sangue pro seu corpo e mantendo ele divinamente vivo. A gente vai fazer muito OM nessa meditação, então vamos entoar o primeiro OM, inspira. Tome consciência do seu corpo e da quantidade de picada de mosquito que ele tem nesse instante, 10, 10, 100, 100, 1 milhão. Tome consciência delas como um sinal de que você está vivo nesse momento. Inspira, expira, expira, expira. Mais uma vez, inspira. Tome consciência do som do mar, do som das pessoas na praia, do carro de som lá fora, do passarinho, da cigarra e também do nosso amigo mosquito fazendo zumbido na orelha. Todos os sons do ambiente fazem parte da mesma consciência, expressam o mesmo divino. Inspira, expira, expira. Inspira, expira. Inspiremos. Tome consciência do espaço ao redor da sua pele. Observe dois dedos de distância da sua pele. Observe se ela está contraída. Observe se ela está relaxada. Lembre-se que todos os sons do ambiente fazem parte de você e são divinamente bem-vindos nesse instante. Desce que o som do ambiente seja apenas um mosquito voando ao seu redor. Inspira, expira, expira. Inspiremos. 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 Tome consciência do teu sistema. e aceite todos os confortos e desconfortos como manifestação do divino. tudo aquilo que é desconfortável para sua mente nesse momento será chamado de mosquito. Seja o som, seja a sensação na pele. Tome consciência do espaço da tua pele na região onde você sente aquela primeira, décima primeira, 108 picadas de mosquito. e observe o espaço ao redor dessa picada. Observe se ela se contrai ou se ela se expande. e mantenha sua consciência a dois dedos de distância da sua pele. Inspira, expira, expira. Inspiremos. Inspira, expira, 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 expira. Observe mais uma vez o espaço ao redor do seu corpo. e veja como ele fica distorcido em campo de consciência pela picada do mosquito. Veja como a sua mente tende a ficar espremida na picada de mosquito e isso gera dor. Isso gera sofrimento e isso gera angústia. A angústia está na sua mente, a picada de mosquito é apenas um botão na sua mente. Consciência a dois dedos de distância dessa picada de mosquito, que ainda assim é presente na sua mente. Inspira, expira, expira. Inspira, expira. Inspiremos. Em vez. Em vez. Em vez. consciência a dois dedos de distância do seu corpo, desde que a sua consciência se distribua de maneira harmônica, a picada de mosquito puxa a consciência para aquele lugar e você respira e deixa sua consciência se espalhar de uma forma harmônica, minimamente harmônica, por todo o seu corpo, inspira, expira, Inspiremos Assim como o OM da cigarra expande a nossa mente, quando a gente pratica o OM da cigarra expande a nossa mente, a nossa mente volta a se expandir do seu tamanho natural. Mantenha a consciência na picada de mosquito e observe como o OM aumenta o espaço da sua mente, e como o sofrimento da picada de mosquito é um fenômeno que acontece no seu campo mental e não no seu corpo físico. Mais uma vez, inspira. Expira. Consciência onde sua mente está ficando apertada e com isso inspiremos. Se durante a prática você precisar coçar a picada de mosquito, coça. Mas coça com consciência, vê se resolve ou vê se apenas deixa sua mente mais agitada e mais irritadiça e mais inquieta. Agora vamos tomar consciência do nosso corpo como um presente da natureza, um presente de Deus, do universo. Entender que a gente só está aqui porque a terra nos alimenta, o sol nos alimenta, o ar nos alimenta. Na verdade, na verdade, essa vida que está presente no nosso corpo é um presente do universo para a gente. para a gente que está fazendo a nossa mente, a gente que está fazendo a nossa mente. Expira. Expira. É com um sentimento de gratidão. Inspiremos. Ú. 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 Deixe que o som do On espalhe gratidão A região da sua garganta, do seu coração Para todas as suas células Inclusive as que estão irritadas Estressadas Com raiva Da picada do mosquito Gratidão, cura Inspira Expira Inspiremos Seja grato pela água que te nutre Pelo ar Que te anima Pela comida Que te sustenta Por cada uma das suas células Que transformam isso em sangue Observe que esse sangue que está no seu corpo Faz parte da natureza Só existe Porque a natureza Te mantém vivo Te mantém vivo Inspira 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 Expira E com o sentimento de gratidão Pela natureza De deixar o nosso sangue quente Inspiremos Inspiremos Como a água Como a água Como o fogo Como a terra Fazem parte da natureza Os insetos Os insetos Igualmente Igualmente fazem parte da natureza Eles são Eles são Plenamente divinos Convide a sua mente A enxergar todos os insetos Como expressão da consciência de Deus Do universo Faça esse convite Tem a ousadia De se permitir Esse convite Inspira Expira Convidando todos os insetos A fazerem parte do divino Inspiremos Pense na pessoa mais querida Que existe para você Na face da terra Pense que essa pessoa Precisa de sangue Precisa do seu sangue Precisa da sua doação Veja como você se sente Diante dessa necessidade De uma pessoa que você ama Precisar do seu sangue Observe a compaixão Se manifestando no seu sistema Inspira Inspira Expira Com consciência Nesse estado de compaixão Inspira Inspiremos Se essa pessoa que você ama Se Deus Se o universo Se o universo Se manifestasse Na sua frente Como um mosquito Você poderia Amar o mosquito Como Deus Como a pessoa que você ama Como parte divina Da existência Veja o que acontece Na sua mente Diante dessa Postura Inspira 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 Amando o mosquito Como a pessoa que você mais ama Na face da terra Inspiremos Inspiremos Somos todos feitos de uma mesma consciência Eu, você, a pessoa que você ama E o mosquito Todos nós fazemos parte De um mesmo Prana Divina Divina que pede Menos de um por cento Do seu sangue De volta Como doação De tudo que ele te doou Veja se você pode criar Um espaço de doação Da vida Que te doa De você Para a vida Ao seu redor Inspira Respira Inspiremos Inspiremos Mais uma vez Tome consciência De dois dedos De distância Do seu corpo Da sua pele E observe E observe Se há alguma diferença Se esse sentimento De pertencimento De reverência E de gratidão De alguma forma Impacta Sobre o seu campo De consciência Inspira 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 Qualquer sensação Sentimento Nesse momento É bem-vindo Seja ele raiva Seja ele alegria Tanto faz Inspiremos Inspiremos Suavemente Leve a sua mente A algum lugar Que alguma conta Que você não queria pagar Que algum chefe Que te falou isso Que algum namorado Que te falou aquilo Que alguma mãe Que te falou isso Qualquer mosquito Na sua mente Apenas observe Ele como um mosquito Diante da sua mente Da mesma forma Como um mosquito físico No seu corpo físico Observe Observe Nesse momento Veja as reações Que acontecem No seu campo De consciência Nesse espaço De dois dedos Ao redor de você Inspira Respira Inspiramos Observe a semelhança Entre a picada Do mosquito físico E a picada Do mosquito mental Veja como Veja como Veja como o seu campo De consciência Ao redor do seu corpo Se contrai E sofre Diante dessa contração Inspira Expira Expira E tome consciência De qualquer espaço De contração Ao redor Do teu corpo Nesses dois dedos De distância Inspiremos Observe novamente Sentir o efeito O efeito do OM Sobre esse campo Dois dedos Ao redor do nosso corpo Veja se ele Contrai Contrai Descontrai Com a prática Do mantra E novamente Traga algum mosquito Mental Da conta Que tem que pagar Do telefonema Que tem que fazer Do titititatatá Titititatá Dos montes De mosquitos Que a nossa mente Carrega Para um lado E para o outro Apenas toma Consciência Desses mosquitos Na nossa mente Inspira Observando Expira Contemplando Como o nosso corpo Mental Reage A esses mosquitos Mentais Inspiremos Inspiremos Os mosquitos Na nossa mente Criam desconforto O desconforto É um convite Do divino De você se lembrar De ele Divino Universo Cosmos Consciência Está te chamando Nesse momento De volta Ao espaço De tranquilidade E harmonia Só que Para isso Ele te mandou Um mosquito Então Qualquer um Desses mosquitos Na tua mente Pratique Um pouco De gratidão Por ele Te entregar A carta Sinto falta De você Assinado O divino Inspira Expira Expira Com coragem Inspiremos Mais uma vez Tome consciência Dos mesmos mosquitos Dos mesmos mosquitos mentais Dos mesmos Unido Que de alguma maneira Continua existindo E observe-se Alguma mudança Da sua perspectiva Em relação A esse zumbido De um lugar De um lugar De separatividade Veja se Há algum lugar Dentro de você A necessidade De comunhão Com a consciência Com o cosmos Com o universo Com Deus Com o divino Qualquer palavra Serve E observe Que o sofrimento Que existe Dentro de você É apenas Um estado De desconexão Com essa coisa Com essa Qualquer coisa Maior Com foco Novamente Nesse estado Maior De consciência Inspiremos OM 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 Suavemente Deixe que a consciência Possa fluir Da base Da sua coluna Pro topo Da sua cabeça Com gratidão Por todos Os mosquitos Da existência Sejam mentais Sejam físicos Deixe que essa Gratidão Se espalhe Por todo esse campo De dois dedos Ao redor Do teu sistema Preenchendo De amor E gratidão Por todos Os mosquitos De todas As eras Do presente Do passado E do futuro Inspiremos OM OM Um pouco mais de consciência Do topo da cabeça Para o céu E do céu Para a base Da coluna E da base Da coluna Para o topo Da cabeça Do topo da cabeça Para o céu Do céu Para a base Da coluna Da base Da coluna Para o centro Da terra Do centro Do centro Da terra Para a base Da coluna Do centro Da coluna Para o topo Da cabeça Do topo Da cabeça Para o céu Inspiremos Inspiremos OM OM Um fluxo suave De consciência Pulsando Da base Da terra Do centro Da terra Subindo Atravessando A coluna Chegando Chegando Ao topo Dos céus Banhando De bênção Divina Topo Da cabeça Coluna Abaixo Até o centro Da terra Nutrindo De amor Desde o centro Da terra Até a base Da coluna Subindo Pela coluna Chegando Aos céus E banhando Nosso sistema Dos céus Pela coluna Ao centro Da terra Com amor Da terra Subindo Pela coluna Com a bênção Dos céus Descendo Pela coluna Inspiremos Tome consciência Da sua mente E tome consciência Da mente Ao redor De você Do círculo De pessoas Ressoando Uma mesma Mente Todas as sensações Que acontecem Nesse círculo Fazem parte De uma mesma Consciência Todas as sensações Fazem parte Do divino E com consciência Nesse anel Nesse círculo De consciência Inspiremos As vezes aceitar um ser humano É mais difícil É mais difícil Do que aceitar um mosquito Somos todos irmãos Uma mesma consciência Sejamos humanos Ou mosquitos Lembremos disso E com desejo Com uma intenção De lembrar Frescamente Na nossa vivência Que sejamos Parte do divino A cada picada De mosquito Nesse verão Lembremos Da bênção Que é Estarmos aqui Encarnados Como seres humanos Podendo ter Consciência Dessa divina Consciência Inspiremos Inspiremos Qualquer forma de divino, de Deus, de universo que você cultiva Traga sua consciência a isso e seja grato pelos seus mestres, professores, pelo seu Deus, por todo o aprendizado espiritual que você tem nessa vida. E que isso possa ser compartilhado com absolutamente todos os seres, de todos os mundos, de todas as eras. Inspiremos. Aum Loka Samastaha Sukhino Bhavantu Loka Samastaha Sukhino Bhavantu Loka Samastaha Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Om Shanti 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 um pouco as mãos, se quiser mexer um pouco o corpo, cuidado abrir os olhos pode se espreguiçar, pode soltar algum tipo de som esquisito, ele também é divino capricho namastê galera